A Embraer fechou um acordo com Portugal para a venda de cinco aeronaves KC-390. O governo português irá desembolsar 3,5 bilhões de reais e a aquisição faz parte de um esforço para modernizar a frota da Força Aérea Portuguesa. Além dos aviões, o acordo inclui também um simulador de voo e suporte técnico. O KC-390 atende os requisitos exigidos pela Força Aérea Portuguesa, sendo capaz de realizar missões militares e civis, como apoio humanitário, busca e salvamento, evacuação médica e combate a incêndios florestais. Ele também pode ser utilizado para transporte e lançamento de carga e tropas e reabastecimento em voo. Foi a primeira vez que a Embraer realizou a venda de uma aeronave deste modelo para um país europeu e as unidades negociadas devem começar a chegar ao país a partir de 2023. A Embraer realizou a venda de uma aeronave deste modelo para um país europeu e atende o país europeu. A Embraer realizou a venda de uma aeronave deste modelo para um país europeu.